Um vídeo registrou o momento que um raio caiu em Juruáia, no sul de Minas. Olha isso aí! Impressiono essas imagens, hein? Olha só! Você viu que o morador do bairro lá, bairro Mirante, tá fazendo vídeo pra gravar a chuva na região quando o raio cai. Quem faz o registro se assusta e a gravação acaba. Vamos lá, de novo, ó! Segundo moradores da cidade, uma chuva forte de granizo atingiu a região. O Corpo de Bombeiros de Guaxupé, que atende o município, informou que não foi chamado para atender ocorrências relacionadas à chuva na cidade. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Juruáia para saber mais detalhes da chuva na cidade, mas não fomos atendidos. Meu Deus, que raio, hein? Ó! Tá logo, bom tiro, hein?